Olha só isso, uma briga em uma escola estadual de Andradina virou caso de polícia. A situação ganhou as redes sociais depois que uma aluna filmou a pancadaria e enviou para os amigos por meio de um aplicativo. No vídeo, uma adolescente espera a outra passar e a puxa pelo cabelo, agredindo com socos e chutes. O pai da menina agredida foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Segundo ele, a agressora costuma arrumar briga com todos os alunos sem motivo. A escola suspendeu a aluna que agrediu a adolescente e também a jovem que filmou a ação, já que ela provocava a colega durante todo o tempo. A briga foi na quarta-feira passada, mas a família só procurou a polícia no fim de semana. A vítima está traumatizada e não foi mais às aulas desde que tudo aconteceu.